A sua vida tem tudo a ver com se divertir, sair com os amigos e ficar conectado. E não há melhor maneira de fazer isso do que com a Nikon Kupix S3100. Você vai amar essa câmera. Ela é ultra fina, super estilosa e vem em cores fantásticas. Você merece fotos melhores do que aquelas tiradas com o seu celular. A Kupix S3100 vem com 14 megapixels e zoom de 5x. Ela cabe na palma da sua mão ou facilmente no seu bolso. A inteligência interna dessa câmera sabe o tipo de foto que você está tirando e ajusta as configurações para você, no claro ou no escuro. Seja onde for, seja o que for, é incrivelmente simples e divertida. Bons momentos que os amigos podem, de repente, se transformar nos melhores momentos de todos os tempos. Capture todos eles. Um close-up bobo da sua melhor amiga ou uma foto maluca de todo o grupo. É muito simples. Tudo com pressionar de único botão. E já que a sua vida não para, a gravação de vídeos em alta definição em apenas um toque está sempre pronta para quando a festa começar. Pegue a pipoca e assista ao desenrolar da história com reprodução fácil. A Nikon Kupix S3100 possui vários recursos incríveis que permitem a criação das suas próprias obras de arte. Experimente ideias divertidas como o efeito olho de peixe e modo animal de estimação. As possibilidades de criatividade são infinitas. A Nikon Kupix S3100. A maneira inteligente de capturar o seu mundo, ficar conectado e compartilhar a sua vida. A Nikon Kupix S3100. 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 A Nikon Kupix S3100.